Bom dia, primeiro ano. Muito bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa English Class. Hoje é dia de hoje. Hoje é quinta-feira, 26 de agosto. E nós estamos de volta para a nossa English Class. A nossa lição de hoje será uma lição super legal. Quem quer aprender o que a gente tem para aprender hoje? Muito bem, primeiro ano. Então, nós vamos abrir aí na página de número 52 da Lesson 4, que tem por título... Vamos repetir, primeiro ano. Sou, sou, vindo. Estou vindo junto. Por que sou, sou, vindo? Depois de assistirem ao desenho na casa da Kim, Aquele desenho animado que a gente viu a semana passada. O Friend and Farm Friends. Friend and Farm Friends. Eles foram para a fazenda fazer um lanchinho. Observem aí direitinho. Olhem aí. Observem que nós temos uma fileira de formigas. Olha aí, um monte de formigas em fileira. Entrando aonde, gente? O formigão. Também podemos ver outros animais pequenos. Insetos. Que a gente chama de insetos. Em inglês, a gente diz insect. Vamos dizer? Insect. Então, nós temos insetos. Nós temos as formigas. Temos também uma que está fazendo uma ceia. Aranha. Junto da aranha, na flor, nós temos uma abelha. E também temos outras voando em cima de Yuri. Quem é? A borboleta. A borboleta. E o chão. Junto de Yuri, nós temos o quê? Uma joaninha. Então, temos aí alguns insetos. E nós vamos aprender o nome desses insetos em inglês. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, na tela, o nome desses insetos, para que vocês possam visualizar melhor. Certo? Aí, no segundo quesito. Coloquem aí no segundo quesito. Cinquenta e doze. E a Tati vai compartilhar aqui com vocês, para que vocês possam visualizar. Olha aí no livro, página 52, segundo quesito. Nós temos alguns insetos. Insectes. Insectes em inglês é? Insectes. Vamos repetir? Então, nós temos. Olha aí. O Yuri com a lupa na mão. Para poder ver. Por que será que ele está com essa lupa? Eles são animais pequenos. E pequenos, a gente diz, small. Faz assim com o dedinho. Faz assim, olha. Marina, faz assim com a mão e diz, small. Small. Small é pequeno. Então, os insetos são small. Bem pequenininhos. Nós temos aqui a joaninha. Joaninha em inglês. Nós falamos Ladybug. Ladybug. Como é a joaninha em inglês? Very well. Nós temos também, junto com a Ladybug, uma que gosta muito de trabalhar junto com as coleguinhas. Formiga em inglês é? Ant. Ant. Formiga em inglês é? Ant. Very well. Temos aqui no meio, uma que se a gente não tiver cuidado, a gente leva aquela picadinha que dói. Abelha. Ah? B. E abelha é Bee? Bee. Bee? Bee. Como é a abelha em inglês? Bee. Very well. Temos uma que gosta de fazer a casa dela em todo lugar possível. Aranha. Aranha em inglês é speeder. 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 Como é a aranha em inglês? Speeder. Speeder. também temos uma que eu acho super lindinha. A gente encontra ela de várias cores na natureza. Borbó. A borbó. E em inglês a gente fala butterfly. 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 Vamos colocar aí na página 52. É, dá 53. Disseram aqui que está bem fácil. A gente vai ligar, cobrir o tracinho, usando cores diferentes para cada inseto. Vai, meu amor. Já autorizei. O primeiro inseto. Não, espere, Júlio. Tem uma pessoa lá embaixo. Quando o seu colega entrar, você vai. O primeiro inseto. Ele está onde? Ele está under. Vamos dizer? Under. 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 É embaixo da flor. Under. Então, qual é o bichinho? Primeiro inseto. Lady. Ladybug. Nós vamos levar a Ladybug para Under the Flower. Under the Flower. Depois, nós vamos escolher outra cor. E vamos levar qualquer cor. Olha para cá. Depois, nós vamos levar a Ente. Ente para In the Box. Para a Sexta. Dentro da Sexta. Para dentro, a gente diz In. Quando a gente diz dentro, a gente diz In. Depois, nós vamos, por último, levar a Beer. Para cima do nariz do Yuri. Então, nós vamos aí, ó. On. 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 On Denus. On Denus. Mas antes, vamos dar uma pausinha, porque nós vamos ver o diálogo de Yuri e Willy no piquenique, gente. A gente vai esquecer de ver esse vídeo legal. Vamos assistir, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho. nesse piquenique daqui. Do Yuri e do Yuri. Vamos aguardar um pouquinho. 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 Obrigado. Vamos lá, Sissi. Espere um pouquinho, tá, Júlio? Espere um pouquinho. Tente ir lá para sentir o vídeo, senão vai perder. Amor! Não. Não, não. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. 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 A beanie? Onde? Olha! Chico! Olha aí! Vamos repetir devagarzinho o que eles estão falando! Come on! Piqueniques são fãs! Piqueniques são fãs! Piqueniques são divertidos! Piqueniques são fãs! Olha o que você está falando! Olha! Olha as fãs! 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 Olhe! Olhe! Olhe a sua linha! Aí quem fala? Ovelha! Olhe! 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 Ovelha! Onde? Ovelha! Onde? Onde? Onde é que a abelha estava para descobrir? Olhe! 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 seu nariz. Aí, Uri, faz. Chico! Que show! Muito bem! Então, vocês viram aí os nossos little friends no pequenino e eles viram um mais sete animais e o de sete e o de sete são animais pequenos, pequenos, pequenos. Ok? Vamos lá! Tira Tati vai explicar na página 54. Tia, o que é que é pra fazer nessa página? Vamos ver aí, tá bom? Na página 54. Tia. Tia. Então, o que é que é pra fazer na página 54? Tia. Tia. assim, ó. Complete. Complete. Nós temos que completar a sequência das cenas. Na primeira cena aqui, o que é que está acontecendo? O gato. O gato querendo pegar a borboleta. Muito bem. E na segunda, o que aconteceu? O gato foi para onde? Embaixo, né? Então, na primeira, o gato está em... Aliás, on sobre a sexta. Vamos ver comigo? On. On sobre a sexta. Depois, ele está under. Embaixo da sexta. E nessa aqui, o que é que acontece com ele? Ele está onde? Se você olhar para essas aqui, ó. Debaixo, ele está aonde? In. Ele está dentro da sexta. Então, em casa, vocês irão completar essa sequência. Todas têm que ficar iguais. Vocês terão que desenhar o cat, o gato. Aonde? Nessa aqui, vou desenhar o cat aonde? O cat e o gato. Dentro da sexta. Muito bem. Nessa aqui, eu vou fazer aonde? Em cima. Em cima. E nessa aqui? Hein? Embaixo. Então, essa aí, a gente vai fazer em casa. Para finalizar, calma, para finalizar, a gente vai aprender agora a música super legal. Primeiro, eu vou colocar para quem está em casa e quem está aqui na sala. Vai fazer, ó. para quem está aqui na sala. Vai ficar em si. Nencio, para quem está em casa poder assistir. Camão. Deixa eu colocar aqui. para quem está lá. E aí, para quem está aqui. E aí, para quem está aqui. Tchau. Tchau. E assim nós concluímos a nossa aula de inglês de hoje. E todo o primeiro ano vai dar. Bye, bye. Bye, bye. Até a próxima aula.